Fígula de carro de Batman 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 Faltando a Nelly A Nelly vai chegando Parou na porta do box Coloca-se a Nelly, tudo pronto Tudo pronto para a partida O grande prêmio presidente da república Atenção Foi dada a partida para o grande prêmio presidente da república Partida boa Jaramon tomando a ponta Cabeça Jetsky corre em segundo Cabeça de vantagem Vintenational Corre em terceiro Qualificado em quarto Em quinto Corre Senhores O sétimo Festival Oitavo Comunale Nono Janitor Décimo Fonten Décimo Primeiro Arandu Décimo Segundo Corre Rímel Décimo Terceiro Clion Os animais Cruzaram Já a teta dos milímetros Sinais Jaramon tem cabeça De vantagem Jetsky corre em segundo Próximo Qualificado Tomou a terceira colocação Em quarto Junta aos paus Racharquin Senhor E o correntindo Aproximamos da curva de chegada Com Jaramon Ponteando Um curva inteiro Contorna uma curva de chegada Do grande prêmio presidente da república Qualificado Tomou a segunda E avança por fora Qualificado Vai tomando a ponta Vai livrando cabeça E pescoço De vantagem Para Jaramon Correndo em segundo Racharquin mais próximo Terceiro Qualificado Junta a cerca interna Tem um corpo E tem um de luz de vantagem Racharquin tomou A segunda colocação Rímel corre em terceiro Com Jaramon em quarto Na ponta Qualificado Trezentos metros de espelho Qualificado Tem dois corvos Rímel avança por fora Rímel e Jaramon Avança por fora Vão tentando E vão tomando a segunda E vão tentando a primeira Qualificado Jaramon Jaramon avança por fora Livra cabeça Pescoço Meio corpo de vantagem Racharquin com ingrato Avança por fora Ingrato tomou a terceira Tomou a segunda Jaramon ingrato Depois Rotarandu Rímel A seguir Racharquin Qualificado Jamais Vamos aguardar Para a confirmação Da nossa reportagem Tchau